Paixão de minha vida Razão do meu viver Sinto prazer quando estou ao meu lar Você me realiza E não precisa de um truque qualquer Meu desejo é que seja somente Eternamente minha mulher Meu desejo é que seja somente Eternamente minha mulher Obrigado amor Por me dar calor Jamais amei outra pessoa Como te amo tanto Obrigado amor Por gostar de mim Minha vida começa em teus braços E nele tem fim Eu andava no mundo sozinho Sem ter um carinho Nem o amor de ninguém O destino cruzou nossos passos Caí nos teus braços E enfim sou alguém Você me realiza E não precisa de um truque qualquer Meu desejo é que seja somente Eternamente minha mulher Meu desejo é que seja somente Eternamente minha mulher Obrigado amor Por me dar calor Jamais amei outra pessoa Como te amo tanto Obrigado amor Por gostar de mim Minha vida começa em teus braços E nele tem fim Minha vida começa em teus braços E nele tem fim